Margarida vai à fonte, Margarida vai à fonte, vai em chora cantarinha Brotam ir-se pelo monte, Margarida vai à fonte, vai à fonte e vem sozinha Margarida vai à fonte, vai à fonte e vem sozinha Seus olhos meios risonhos, seus olhos meios risonhos, não se sintam em ninguém Agora tem vida dos sonhos, seus olhos meios risonhos, e às vezes tristes também Seus olhos meios risonhos, às vezes tristes também Margarida, quando passa, Margarida, quando passa, leva saia de algodão Mas tem vestidos de graça, quando ri e quando passa, pousando os olhos no chão Mas tem vestidos de graça, pousando os olhos no chão São aerosa e delgadinha, são aerosa e delgadinha, é tão lindo o seu andar Parece o voo da andorinha, quando passa de tardinha, quando gira devagar Parece o voo da andorinha, quando gira devagar É tão linda a casa dela, é tão linda a casa dela, é tão linda a casa dela, brincadeira do caminho Música Os canteiros da janela, envolvendo a casa dela, � , tejero Lars Maninho Os canteiros da janela, a minha era de mar Marinho